Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda de 2020. O crédito bancário para quase 4 milhões e meio de contribuintes será realizado no dia 31 de agosto. Ao todo, a Receita libera mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais em restituições. Para saber se teve a declaração liberada, você pode acessar a página da Receita Federal na internet. E para garantir a segurança alimentar e nutricional a comunidades tradicionais do país, como os quilombolas e indígenas, o Governo distribui cestas básicas para essas comunidades neste momento de pandemia. Esta é a segunda etapa da operação de distribuição de alimentos. 13 comunidades quilombolas de 7 municípios de Goiás receberam quase 3 mil cestas básicas. A ação do Governo Federal é realizada desde abril e já totaliza mais de 343 mil cestas de alimentos distribuídas. A importância dessa ação é justamente garantir a segurança alimentar das comunidades tradicionais do nosso país, bem como fortalecer a permanência dos membros das comunidades em seus territórios tradicionais, evitando deslocamentos desnecessários aos grandes centros urbanos. As cestas são montadas na unidade armazenadora da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento de Brasília, e entregues também pela Conab nas comunidades, com a ajuda de líderes comunitários e de instituições federais. Utilizando-se o Exército, utilizando a própria frota da Fundação Nacional do Índio, secretarias estaduais, para que o objetivo central, como foi colocado anteriormente, de minimizar os impactos de vulnerabilidade alimentar e nutricional dessas comunidades indígenas e quilombolas seja alcançado. Está ajudando muito, mas agora, pela essa pandemia, é uma ajuda grande. E por falar em alimentação, uma pesquisa do IBGE mostra o que os brasileiros estão consumindo no dia a dia. A maioria não come frutas, legumes e verduras, mas aquela famosa dupla que faz parte do PF continua fazendo sucesso à mesa, o arroz e o feijão. A dupla continua imbatível. O feijão e o arroz são os alimentos preferidos do brasileiro e olha que houve redução de consumo nos últimos 10 anos. Que bom que o arroz e o feijão, eles continuam ali no prato das pessoas, porque é um prato típico e é um prato gostoso, é um prato econômico, e eles têm carboidrato, têm fibras, têm proteínas de origem vegetal, que isso tudo faz muito bem para a saúde. O levantamento feito pelo IBGE mostra um dado que, segundo especialistas, é preocupante. Os adolescentes são os que menos comem frutas, verduras e legumes e os que mais comem salgadinhos, salsichas, pizzas, sanduíches, além de beber refrigerantes. Os adolescentes estão cada vez mais desenvolvendo problemas de saúde que até muito pouco tempo eram problemas de saúde relacionados aos adultos. A advogada Michele Rodrigues sabe bem o que é isso. Todo dia é uma batalha com a filha. É um trabalho contínuo, né, de tentar introduzir alguns alimentos mais saudáveis devagar, sem botar muita pressão também. Eu tento fazer dessa forma. Além do feijão com arroz, outra parceria continua fazendo sucesso. O tradicional cafezinho com pão francês estão com frequência no cardápio dos brasileiros. O cafezinho, né, o café está sempre presente, também é um dos alimentos mais presentes na mesa dos brasileiros. Mas ainda consumimos pouca quantidade de frutas, legumes e verduras. Precisamos melhorar esse consumo. E uma última informação. A Caixa liberou hoje os valores do FGTS emergencial de até R$ 1.045,00 para os trabalhadores nascidos em agosto. Nesta etapa, foram liberados mais de R$ 3,2 bilhões para 5 milhões de pessoas. Os depósitos foram feitos na poupança digital e estão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito virtual. Já o saque em espécie e a transferência dos recursos serão liberados no dia 17 de outubro. Desde o mês de abril, a Caixa vem liberando recursos do FGTS de acordo com o mês de nascimento. Para saber se você tem direito e quando deve receber, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. E o governo agora fica por aqui. Você acompanha essas e outras informações seguindo as nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima edição. Tchau! Tchau!